Valentina Sinto o sol Um desejo de alma gira Gira assim, meu amor Vem deságua no sonho meu Valentina, vibra só Vem canto pra cama, vem Mexe assim, meu amor Vem deságua na alma, vem Vem deságua na alma, vem Valentina acordou seu amor Sem sorriso, sem vida infeliz Sem um dia acordou seu amor E sentada ficou lá no chão A vizinha acordou sem sonhar Esperando uma sorte maior Sem saber acordou pro amor Mas tem força pra correr atrás Enquanto ficas aí assim Enquanto ficas aí assim Enquanto ficas aí assim Agora avançando vai Enquanto ficas aí assim Enquanto ficas aí assim A vizinha passando vai Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal